Música Nerece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Nerece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Nerece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Nerece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Nerece quando o mar levou, teria sido de traição Além de todos, além, além do além mar Nerece além do azul estar Além de todos, além, além do além mar Nerece além do azul estar Nerece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Nerece quando o mar levou, teria sido de traição Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Nerece quando o mar levou, teria sido de traição Teria sido de traição Será que na maré de hoje Ela virá raiva do mar Derece quando o mar levou Teria sido de traição Será que na maré de hoje Ela virá raiva do mar Derece quando o mar levou Teria sido de traição Será que na maré de hoje Ela virá raiva do mar Derece quando o mar